Bora conferir a segunda DLC do Far Cry 6, DLC Controle, focada no Pagamim. Uh, eu tô bem animada pra gente entrar na mente dele! Uma parada que eu tô animado é que eu gosto muito do Far Cry 4, que é a base pra essa DLC aqui. E a estética do Far Cry 4 eu gosto bastante, eu quero ver como é que a Ubi trabalhou nesse daqui, né, véi? Ah, eu fiquei bem animada com a ideia dessas DLCs, eu já me empolguei muito. Então vamos ver como é que vai ser a desse aqui, né? Ó, vamos lá então. Fugia da mente de Pagamim, desbrave a mente de Pagamim, reveja lugares icônicos de Kiriath, encontre fantasmas do passado de mim e descubra os desejos mais profundos do vilão. Compa, treta e tudo mais! Olha só, véi, tem aqui recompensas, né, a roupa dele e tal, vamos bandirar direto, né? A gente começa do nível mental 1, né, não tem como começar dos outros, força dos inimigos mede, etc. Acho que é bom isso, né? Imagina chegar já no level 5. Não, 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 não. Ó, eu vou ser sincero pra vocês que até a pegada roguelike não é muito a minha favorita, mas vamos ver como é que ficou nessa segunda DLC, né? Exato, né? A Jaigale veio pra Kiriath e o último desejo da mãe. Em vez disso descobriu uma história trágica de família. Um caso amoroso, o assassinato da meia-irmã e o homem no centro disso tudo. Uba, tem isso, né? O rei de Kiriath, pagamento. Cara, eu gosto muito da pegada do Farquai 4, né, véi? Eu quero ver com os gráficos mais atualizados agora. Aí a família, ó. Olha só que família feliz. Agora, Ishiwari, querida, mova a Lakshmana pra esquerda. Ah, Jay, fala pra sua mãe e sua... O que foi que você fez? Não fui ouvir. Não pode mentir sobre quem você... E começou como, né, véi? Já gostei desse início aqui, véi. Achei legal. Ele já tá viajando aqui. Parece que são todas as informações. Tá, beleza, mas de jantar... Aqui a gente se sente no início do Farquai 4, né, véi? Tá. Vamos lá. Use o espelho. Tá, atributos permanentes. Isso aqui lembra um pouco a pegada da DLC anterior, né? A gente vai aplicar um atributo agora, desbloquear um, né? Vamos lá, então. É orgulho. Receba seringas de cura com reposição ao longo do tempo, ó. Com certeza. Eu acho que é essa aqui, né, véi? Com certeza. Tá, essa é de graça, na verdade. As outras todas a gente tem que pagar em moeda, que é respeito, né? Vamos, então, desbloquear essa daqui das seringas, que... Muito necessário. A gente sofreu. Será extremamente necessário. O início da outra DLC foi complicado, vamos lá. Você vai se sentir melhor. Se você quiser mesmo se encontrar com a gente, você vai ter que lutar. Tá, o arsenal, a gente vai pegar as armas. No início deve ter só uma pistola, como na outra DLC. Exatamente, né? Vamos abrir a maleta. Essa aqui é a pistolinha M9. Tá. Vai fazer um certo estrago essa pistola, né? Vamos ver, né? Espero que sim, né? Na outra DLC, meu Deus, cara. Começar com a pistola é de lascar, né? Você já tá pronto? Você já pode vir atrás da gente? O que eu tiver de fazer pra te ter de volta? Eu vou fazer. Olha que linda. Essa ambientação, pra mim, já dá de mil com relação à DLC anterior. Só esse começo. Eu também. Eu acho muito bonita a ambientação do Far Cry 4, véi. Colete as três partes da máscara do pagã e descubra locais e desafios exclusivos que vão recompensá-lo com respeito, armas e outros itens úteis. Pra poder ir melhorando os outros atributos. É. Toda vez que morrer, você perderá todos os itens transitórios do inventário. Cara, isso aqui é de lascar. Essa aqui é a parada que eu não sou tão fã, mas eu sei que tem uma galera aí que adora essa pegada roguelike, né? Que é bem estilo do game, né? Vamos lá, então. Olha só. Olha isso, pra mim é assim, ó, espetacular essa ambientação. Espetacular. Imagina um Far Cry 4, sei lá, cara, um remake agora com gráficos mais atualizados. Não vou dar nem da ideia, né, cara? Que é tanto remake que eles fazem que eles vão até esquecer dos novos games. Tá, já temos um mapa aqui. Beleza, com o Fog of War a gente não tem muita coisa de conseguir. Encontre uma forma de esconder as suas falhas. Você achou mesmo que ia conseguir esconder toda a sua feiura, né? É respeito, munição e seringa, né? Elimine inimigos, abra baús e conclua desafios pra conseguir respeito. Gaste respeito no arsenal pra obter armas e equipamentos e no espelho pra adquirir atributos permanentes. E tem uma coisa muito importante que é respeito é pra quem tem, é pra quem tem. Tá, a gente tem que conseguir respeito, então, né? Respeito. Tem inimigo por aqui. Mas tu vê que tudo que ele fez consome a ele, né? Tudo. E a morte com essas cores, assim, fica muito massa, vai. É legal, a estética tá massa, né? Muito. Meu amor, Lakshmana adorou os Badulakes, Baralá e Chuauri. Depois a gente lê, né, cara? Sim. Que a ideia é que a gente passar pelo jogo pra mostrar pra vocês como é que tá a DLC, né? Como é que tá essa pegada inicial, né? Sim. Vamos pro norte ou pro leste? Vamos pro leste, dane-se. Dane-se, vamos pro leste. Vamos pra encontrar a bruxa do leste. Páginas de diário, né? Meu Deus do céu. Beleza. Mosteiro, tchau. Jama. As bandeirinhas ali. Olha só que legal essa tapezaria nossa, véi. E olha essas bandeirinhas, elas levam o vento pra, tipo, ir levando... É, as orações, né? As coisas, as orações, sabe? Exato, parada budista. Fala mais alto, dificuldade 1. É um delírio isso aqui, né? Uhum. Tá. Gente, uma estátua minha não pode ficar sem cabeça. É nela que fica a minha mesma. Cara, o cara que é egocêntrico que nem ele, né? Eu gosto. Beleza. Tem meio que um templo aqui, né? Preciso achar a cabeça daquela estátua depressa. Deve estar escondida aqui perto. Como eu? Ali, ó. Ok, não tem como entrar. Vai ter que subir. Aí, sobe? Sobe. Ah, vai ter que subir. Aí, acho que tu pula, pega aí na beiradinha, né? Aí, o parcozinho. É, aí na minha opinião, em terceira pessoa já seria tão mais agradável. Mas eu entendo que é escondida aqui. A Gabi não gosta. Ok. Aqui marca que tem inimigo por perto. Deve ser dentro do templo, né? Aham, com certeza. Parece que dá para escalar essas rochas. Se a ocasião exige... Pode escalar o quê? Acabei de escalar, seu maluco. Tanto vai ter que descer por aí. Certeza. Você vem a Assassin's Creed também. Tem algumas coisas que eles usam em vários jogos deles. E aí, tá marcando em pico aqui, velho. Bom, pegar a cabeça aqui. E aí, ao invés de quebrar a fechadura aí. Exato. Ah, cachorro! Na patinha! Ai, meu Deus! Na patinha! Meu Deus! É, são pixels, Luiz Amel. São pixels. É, surim. Isso não é de verdade. Beleza, a munição já estamos com a cabeça. Vamos nessa, hein? Bota a cabeça aí. Bota só a cabecinha. E aconteceu alguma coisa também, ó. É ali mesmo. Ah, beleza, hein? Olha só que legal essa tapeçaria, né? E olha a gente lá na mesa, que lindo. Que lindo, que maravilhoso. Como eu me amo. Pô, cara, tá bonito esse início, não tá não? Tá, com certeza. Tá, agora a gente vai entrar no mosteiro, não é isso? Tá, as estátuas estão brilhando. Tá, as estátuas estão brilhando. Não é puzzle não, né? Alguma coisa, porque elas estão brilhando. Tipo, alguma coisa com elas. Aqui, apaga a mim. Alguma delas quebra? Uma tá sem cabeça, uma tá sem cabeça. Ah, a gente escolheu a esposa, não a filha, né? Talvez tenha sido uma escolha ruim. Entre o mosteiro. Ai, Jesus, que lugar é esse? Tá imundo. Escuro. Tá, e vai começar a viagem, né, velho? Lembre-se do seu passado. Já que estou aqui, não custa dar um passeio por esse túnel do tempo, não é? Nossa, eu tô achando muito mais legal que a anterior. Tá legal, né? Putz, tá massa, velho. Ah, não dá pra passar aqui. O que que isso fez, velho? Tem que ficar meio de olho, que tu não sabe se é armadilha, se não é. É. O que que isso fez, velho? Abriu aí, né? Ah, o cofre aqui, não é não? Não. Tá aqui, velho. Beleza, a gente pegou um... Um dos três. Ah, viagem, ó. Aí tu vai achar outro. Gravador, né? Ah, aqui tem outra. Ah, deve ser uma roda faltando aqui, né? Exato. Caraca, era uma tranca gigante, agora que eu vi, né? Eu nem tinha visto essa super tranca aí. Também não. Legal, velho. Cara, ele é muito maluco, muito... Um megalomarico, né? Um bar. Primeira vista. Coletou um de dezesseis. Visões explore somente para completar as visões, né? Para quem é fã dos jogos, a DLC é muito legal. É legal, né, cara? Complementa o lore, né? O que que tem aqui, ó? Respect. Tem que sair agora. Legal. Fala mais alto, saia, né? Era tipo meio essa memória que tinha que pegar aqui, né? Sim. Ok. Aqui a gente completou. Tô curtindo. Também tô gostando, né? Tô curtindo bastante. Ó, objetivo concluído, ó. É... A gente completou um delírio. E aí? E aí? Nem a água tinha baixado mesmo. Pera, velho. Eu confesso que a do vaso eu achei um pouquinho genérica. Não achei tão legal. Essa aqui eu tô curtindo pra caramba. Tô gostando também, velho. Tá, tem alguma coisa pra gente pegar ali, ó. É, encontre uma forma de esconder suas falhas. A gente ainda tem... Eu acho que essa é a, tipo, missão central da DLC, né? Provavelmente a gente vai explorar o mapa pra completar isso, né? Isso aqui é um coração. Olho no olho. Permite neutralizações de inimigos alertados pela frente. Vamos equipar. A gente poderia vender também, eu acho que pra ganhar 100 de respeito, né? Poder é um benefício passivo que aprimora as habilidades. Você perde todo o poder ao morrer. Pra obter poder, vasculhe baús, reviste inimigos derrotados ou compre no arsenal. Equipe poder ou venda-o por respeito. É isso que a gente fez, né? A gente acabou equipando. Tá, beleza. Essa aqui a gente concluiu, então. E vocês aí que estão assistindo, preferem poder ou respeito? É. Às vezes vem junto, né? É. Aqui tem um elo de memória e aqui é o que a gente terminou agora, não é não? Uhum. Então vamos pra esse do lado aqui. Ali em cima. Vamos fazer uma memória. E sem contar que eu tô achando tudo bem mais intuitivo nessa aqui. Pois é, né? Cara, não sei se é porque a gente já fez a outra, tem um bandido ali. Foi de vez. Toma essa. Beleza, pegar um respect aqui. É lógico que eu não me esqueceria disso. Aqui vai ser tipo uma missão, né? Tipo uma elo de memória, né? Então deve ser uma missão de memória do Pagamina. Ele vai recontando partes da história dele, né? Interessante, né? Aqui é que a gente foi parar no mapa. Isso eu me lembro da outra também. A gente ia parar num lugar nada a ver, né? Diferente. Ó, aí tu vai ter que te agarrar e descer, eu acho. Aqui dá pra voltar. Excelente. Ok, né? Veio que a gente parou num lugar aqui. Não sei se é uma missão ou tipo a gente só fez um fast travel. Mas, vamos lá, né? Ah, eu acho que é ali, né? Consegue descer por esse negócio amarelo aí? Só tem esse, né? Você tá aí aonde? Quem disse você tá aí? Seu diabinho. Pelo barulhão livre. Ah, não era pra descer, ó. Tá penduradinho ali. Tá, aqueles colecionáveis que tem no game, né? Não sei quantos... Tibis? Quantos que a gente tem? Ah, dá pra ver aqui, ó. Um de dez. Tá. Ó, pra quem quiser platinar a DLC aí, vai ter um monte de coisa pra pegar, né? Um monte de colecionável. Tá, vamos seguir aqui. Deve ser um daqueles desafios... Lembra que tinha aqueles desafios de arma? Pra conseguir armas novas? É. Deve ser um desses, né? Tem alguma coisa aqui em cima, que pelo minimapa tá mostrando. Bãozinho. O que temos aqui? Bem maneirinho esse bão, hein? Respeito e munição de pistola. Beleza, a gente já tá com 70. Olha só que legal, véi. Desafios do Arsenal. É uma daquelas pra conseguir armas novas, né? Conclua desafios do Arsenal pra desbloquear novas armas e suas respectivas maletas de armas. Armas adquiridas desbloqueiam permanentemente a respectiva maleta de armas no Arsenal. É aquela maleta que fica lá na nossa base, né? Aí tu vai gastar o respeito pra... Pra recomprar as armas, né? Sim. Eu acho que quando a gente morre, a gente perde tudo. Só que aí a gente teria a possibilidade de recomprar essas armas, né? Só os atributos não, né? É, os atributos aqui são permanentes. O desafio do Arsenal de fuzil. Qual é que é o level desse desafio aqui, véi? Nossa, foi do 1 pra tipo 4. Eu acho que a gente vai morrer, mas dane-se, né? É só pra ver qual é que é, né, galera? Dane-se, mas tá que tu vai morrer. Vou pegar um cover aqui já. Bem na manhã. A gente tem duas seringas, véi. Vai, põe aí a cabeça. Tá no... Põe a cabecinha. Tá no head glitchzinho ali, né? Pelo menos... Ih, bomba, bomba. Meu Deus, cara. Tu não tem bomba? Acho que não. Tá tomando da direita. Da direita eu não vi, véi. Tem alguém aí, tch... Sai daí, sai daí, bomba, bomba. Meu Deus, cara. É muita gente. Ok. Meu Deus, sai... Tá, mas droppou assim na cara? É. É isso mesmo? Xiii. Respawnou o bicho aí na cara da gente. Rila, 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 rila. Uh... Tomara que tu consiga pegar kit com eles, né? Noi. Ah, ele tem o fogo. Apaga o fogo. Meu Deus. Caraca, é muito difícil. Estamos esperando você. Meu amor. É, que tu saltou do level 1 pro level 4. Tipo, quase máximo. Que zica pegar aquela memória ali logo no início. Não, aquela memória não é a polícia, não. Tentar a nova fogo. Só vamos ver como é que a gente recomeça, né, véi? Ele dá as nossas estatísticas. E aí mostra mais ou menos como é que foi a nossa run, né? Vamos ver o que a gente perde. A gente perde também a pistola, não, né? A pistola acho que não perde não, né? Espero que não. Ah, não. A pistola é de graça, né? Uhum. Beleza. Aí a gente começa com a pistola. Deixa eu olhar no espelho aqui, véi. E tô... A delícia anterior ficava dando bug na pistola, né? Tava dando bug pra gente, né? Quando a gente morria, não tava... Ah, aqui, ó. Aumente ligeiramente a vida. A gente pode upar isso daqui. Fique com 500 de respeito após morrer. Ó, esse aqui a gente pode aumentar a vida. E tem alguns outros, né? Ela tem uma pegada parecida com a DLC do Vaz, mas a ambientação, pra mim, é mais interessante, né, véi? Muito mais interessante. Ó, a morte não é o fim. Ao morrer, você perde todos os itens transitórios do inventário. Poder, armas e a maior parte do seu respeito, que é dignidade. Você mantém todos os atributos permanentes, né? É, maletas de armas desbloqueadas, melhorias de armas em caixas da barra de poderes. Isso aí tudo permanece, né? E aí, agora vai pra segunda run e assim por diante, né? Aqui, ó. Esse delírio a gente já fez? Esse tu fez. Tu fechou? Daria pra fazer de novo? Não entendi aqui. Ah, boa pergunta. O que ele tá aparecendo aqui, né? Tá, esse aqui deve ser o último, né, véi? Porque é a dificuldade máxima, né? A gente, na verdade, em vez de fazer essa aqui, é interessante a gente fazer pra desbloquear uma arma, né? Mas a gente não é obrigado a fazer esses de armas, ou pelo menos nessa ordem, ou fazer todos. A gente também decidiu ir pro leste, poderia ir pro norte, pro sul, pro oeste. Pegar uma arma que seja não tão potente, mas com uma dificuldade menor pra conseguir ela. E daria pra ter feito um elo de memória pra esse lado também. Tem bastante mapa pra explorar ainda, não sei se o mapa é grande, mas pelo que a gente tá vendo aqui, parece ser bem grande, né? É, parece bastante coisa ainda. E lá, parece ser a treta final da DLC, né? Interessante, né? Fica aí a dica pra galera, né, cara? Eu achei legal. Essa aqui eu achei mais legal que a primeira da DLC. Pra quem curte o For Christ, que vale muito, pra quem curte especificamente o 4, te joga nessa aqui, pra quem gosta mais do 13, do Vaz, te atira no 13 e daqui a pouco mais vai ser lançada a terceira também, né? Exato. Se eu não me engano, tá setenta e poucos reais cada da DLC, mas pra quem comprou o Season Pass, elas vão dropando no dia do lançamento, né? É. No caso, hoje é o lançamento dessa segunda DLC. Galera, acho que vamos ficando por aí, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dê aquele likezinho, lembrem de dar um like aí, compartilhar nosso vídeo. Se inscrevam aí no canal, pra quem não é inscrito no canal, a gente tem vídeos ou lives quase todos os dias aqui no canal. Se olhar na aba comunidade, sempre tem cronograma das lives, pelo menos, né? E os vídeos a gente vai lançando conforme a gente vai conseguindo. Boa, galera, tamo junto aí, valeu aí e até a próxima!